Olá pessoal, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta terça-feira para falarmos da Estocar e a etapa de São Paulo, rodada dupla, a segunda da temporada 2023. Antes de um recado para vocês via Gulliver Editora, exatamente no domingo, dia 23 de abril, foi celebrado o Dia Mundial do Livro e ler é um ato de conhecimento, de coragem, de cultura, de difundir o pensamento, seja ele da área técnica, seja ele da área biológica, seja ele da área histórica, geográfica, cultural, basicamente, e esportiva, a qual eu pertenço com os livros que eu lancei, Saudosas Pequenas e Quase Heróis, além do Le Mans e Suas Histórias, futuro título da Gulliver Editora. E o Jouber Amaral me pede para fazer a divulgação, e eu faço com um grande prazer, na pré-venda do livro da Silva, Ayrton Senna antes da Fórmula 1, lançado pelo Américo Teixeira Júnior, que está em pré-venda, e vocês podem adquirir com 20% de desconto usando o cupom AMILPURVORA, não só o lançamento do Ameriquinho, como também todos os outros títulos de automobilismo da casa da Gulliver Editora. E esse trabalho do Américo, o terceiro que ele lança pela editora do Jouber, ele traz o Ayrton antes da Fórmula 1, como bem dito no título, mas aquele Ayrton das categorias de base da Inglaterra, a Fórmula 1.600, a Fórmula 2.000 e a Fórmula 3, e o que ele fazia, como vivia, quem era aquele Ayrton Senna, obcecado já pelas vitórias, obcecado pelo sucesso, que se tornaria um dos maiores pilotos da história, e que vocês, claro, sabem que no próximo dia 1º de maio, completar-se há 29 anos da sua trágica e precoce perda. Então não percam também da Silva, Ayrton Senna, antes da Fórmula 1. E antes de a gente mergulhar no assunto estocar, quero que você dê o seu like, que você ative as notificações de conteúdo do canal, inscreva-se, principalmente faça sua inscrição para ter acesso a todos os nossos vídeos. Além de tudo, colabore com o Clube de Membros, a gente tem planos a partir de R$ 2,99 apenas, hein, tá baratinho. O Clube de Membros do 1.000 por hora com o Rodrigo Matar, claro, tem planos dos mais variados valores, mas por R$ 2,99 só você pode começar a nos ajudar, tá certo? Bom, Stock Car, nesse final de semana, teve vitória do Gabriel Casagrande na primeira corrida e do Ricardo Maurício na segunda, e essa vitória deixou o piloto da equipe RC Eurofarma na liderança do campeonato. Na área esportiva, no final de semana em que a Stock Car comemora o seu aniversário de fundação, são 44 anos desde a primeira prova no Tarumã, em 1979, que já foi inclusive TBT aqui no canal, e essa é a 45ª temporada na história da categoria, me entristeceu, e é sobre isso que a gente vai falar com mais ênfase do que propriamente a parte esportiva, muito embora vocês estejam vendo aí os melhores momentos da corrida, me entristeceu muito ver o comportamento dos, entre aspas, fãs de automobilismo que usam redes sociais como escudo, usam as palavras como instrumento de agressão e vem falar do Felipe Fraga, piloto da equipe Blau, envolvido em algumas quesilas com os Barrichello, tanto com o Rubens quanto com o Dudu, mas o próprio Felipe Fraga pediu desculpas aos dois no final de semana, e eu não tenho procuração para defender o Felipe Fraga não, mas defendo pelo caráter do piloto, porque eu conheço já de algum tempo como piloto de competição, e duvido que o Felipe Fraga fosse desleal a ponto de prejudicar a corrida de alguém, ele é duro, como qualquer piloto de competição tem que ser com seus adversários, mas desleal, acho muito difícil, acho que o Fraga não tem esse caráter, ele não foi forjado para isso, e outra coisa, ele não seria contratado por equipes de fora à toa, ele foi piloto oficial Mercedes, ele andou no DTM com o Ferrari, participou de 24 horas de Le Mans com várias equipes, andou de Porsche, andou de Ford, andou de Ferrari, andou de Aston Martin, anda de protótipo da MP3 lá fora, voltou para a Stokka porque é um grande piloto, não voltou porque não tem mercado lá fora, voltou porque a Stokka precisa de pilotos como ele, e claro que o Felipe tem mercado lá fora, a hora que quiser vai ter convite, e a hora que ele puder aceitar, ele vai aceitar, e ninguém é campeão da Stokka por acaso, ninguém é campeão apenas pelos seus belos olhinhos, então o que eu quero dizer é o seguinte, está ficando chato isso, de a gente ter que vir aqui, e a cada vídeo, como aconteceu no da Fórmula Indy, falando dos fãs argentinos, que metralharam, no sentido não literal, mas no sentido de agredir com palavras, o britânico Carl Wylott, e fizeram reviver aquela velha rixa dos tempos de Falklands vs Malvinas, ou é Falklands ou é Malvinas, aquela guerra sem nenhum sentido que a Argentina resolveu comprar contra o Império Britânico nos anos 1980, e que custou o fim também da funesta ditadura argentina naquele país, os militares tiveram que ser escanteados do poder, porque perderam e feio aquele confronto sem sentido, no caso do Fraga, os fãs mais extremados partiram para a ignorância total contra o piloto do Tocantins, o piloto radicado do Tocantins nascido em Jacundá, no Pará, mas não é por aí, gente, não é por aí, espírito de torcida organizada, não cabe no automobilismo, você está passando o conceito do que se vê em arquibancada de futebol para arquibancada virtual, e isso não é bom, cabe a reflexão, nesse tempo em que a gente luta tanto contra o ódio, e tem que lutar com diálogo, tem que lutar com indignação, tem que lutar com compreensão de que existe algo por trás de tudo isso, que talvez a própria compreensão humana não seja capaz de alcançar, porque tem sido muito fácil para as pessoas se esconder através de perfis falsos, através de máscaras e através de palavras agressivas, elas virem apedrejar alguém em rede social. Jornalistas ou formadores de opinião, normalmente, por natureza, são essas pessoas mais agredidas, e eu compreendo, porque em geral a gente dá opinião que A, B ou C não querem ouvir, mas X, Y e Z querem ouvir, gostam da opinião e manifestam-se a favor, e aí começa o embate, do grupo contra, do grupo a favor. Isso é saudável até a página 3, porque quando se começa o embate o embate agressivo, gratuito, e também as agressões ao Fraga, de forma desmedida, por coisas que, repito, eu acho que ele seria incapaz de fazer, de ser sujo, de ser um piloto mau caráter dentro da pista, o Fraga sabe como fazer numa disputa pela experiência já adquirida. E, mais uma vez, eu digo aqui, eu não pedi procuração a ele para defender, tá bom? Eu só quero que vocês entendam que é intolerável esse tipo de atitude. Chegou ao Brasil, e isso é muito ruim, isso é muito ruim. Não bastasse a indignação quando o torcedor, em geral, acha que o piloto brasileiro é prejudicado porque não está na Fórmula 1, mas aí esquecem que tem política por trás, tem dinheiro, é o Money Talks. Por isso que, no ano passado, muitos não entenderam por que o Pietro Fittipaldi não foi titular na Fórmula 1 e tem muita gente hoje que se comporta da mesma forma agressiva, gratuita, desmedida, em relação ao Felipe Drogovic. Não é por aí, não é assim que se constrói uma relação de civilidade. Está faltando civilidade em algumas pessoas. Está faltando bom senso. Está faltando educação. Faltando limite. E isso se recebe de muito antes. De muito antes. Isso é coisa da família. Não é colégio também. O colégio molda, prepara para o conhecimento. Mas é a família quem é responsável pela forja do caráter. Claro que as pessoas vão ter desvios aqui a colar. Ninguém é perfeito. Não estou aqui obrigando que ninguém seja perfeito. Mas certas atitudes não cabem. Não cabe discurso de ódio. Não cabe agressão. Gente, vamos respeitar. O Fraga pediu desculpas. Aí vem os caras mais desmedidos e petralham. Saem falando o que não devem. Enquanto a gente deveria comentar sobre corrida, que é o que esse canal faz na grande parte do tempo, a gente está falando de comportamento humano. Eu não sou psicólogo. Não sou especialista em nada, a não ser esporte motor. Também não me julgo tão especialista. Eu aprendo a cada dia. Aprendo sempre. Como disse, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Você que está me vendo não é. Mas cabe a reflexão. Onde foi que erramos? Onde foi que deixamos chegar o comportamento de arquibancada real de torcida organizada de futebol para a arquibancada virtual da vida? Em Instagram, em Twitter, em Facebook, em qualquer rede que o valha, as pessoas estão perdendo os argumentos, perdendo a razão, perdendo o sentido, perdendo o senso e principalmente a educação. Não é por aí. Não é por aí. E não me cabe julgar o que terá feito essas pessoas agirem dessa forma. Só me cabe dizer que é triste. Só me cabe dizer que é lamentável sobre todos os aspectos quando a gente tem um momento do dia a dia, um momento da vida que já está difícil para todo mundo e aí não ter diálogo, não poder conversar, não poder argumentar, pô, o cara errou, beleza, vamos perdoar, acontece. Cara, pequenas frases. fica para a próxima, acontece, deixa para lá. Cara, os pilotos se entenderam. Os pilotos se entenderam. E tanto a Indy, no caso do Weilot e do Canapino, quanto a Stock agora, nessa questão do Fraga e do Rubinho, a Stock, com a VK, tomou a medida cabível, manifestou seu repúdio, e eu digo mais, acho que deveria banir essas pessoas de suas redes sociais. tanto Twitter quanto do Instagram, porque isso não é comportamento de gente que se diz fã de automobilismo. Eu acho que o fã respeita, o fã dá sua opinião, o fã não é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar do piloto A, do piloto B, do piloto C, mas respeita tanto o piloto quanto a opinião do outro, que é o que está faltando, faltou respeito aí, nesse caso, e repito, é muito triste esse tipo de comportamento. Em pleno 2023, mais um vídeo, em questão de duas semanas, três semanas, no máximo, a gente está falando do comportamento humano aqui, é inacreditável, é triste, mas é verdadeiro. Fazer o quê? Bom, a gente prossegue falando de estocar aqui no canal, e a próxima prova do campeonato será no dia 21 de maio, se não me engano, é a volta da estoque ao Rio Grande do Sul, tá certo, pessoal? Então, se liga no conteúdo inédito, nessa quinta-feira tem TBT, sexta, a gente acompanha o treino das seis horas de Spafra com o Champs ao vivo, terceira etapa do FIAWEC, e também tem Minis com História. Até a próxima, pessoal, tchau, tchau.